E convido-vos todos a visitarem, porque estão lá personagens que nós conhecemos do dia-a-dia, que parecem autentas artísticas, artistas Hollywood. Olha bem, o nosso amigo Maia publicou um livro, o título é Porto nos Is, nos Is, nos Is, nos Is, desculpe. Porto nos Is, exatamente. Em tua autoria, e somos fundindo a poesia de Carla Valente com a sua fotografia, e mais recentemente, no âmbito da disciplina de fotografia, que coordena, na Rúdios Porto, Academia Internacional Brota, um livro intitulado Partida. É isso? Muito bem. Participou, igualmente, em várias exposições coletivas, e é autor de uma interpretação a preto e branco, subordinada à Aforada, cujo título é Aforada, um sentir polístico. É, claro, não é pela zona linda... Bem... Vencedor do API City Reflection, Context Art, Architecture, Photography, no inglês é como ao Francisco do Dr. Mário Soares, eu tenho, e foi vencedor em 2017, também de um prémio, de um grande prémio de Floresta. Meu amigo, a casa é sua, por favor, te falá. Tenha a palavra. Eu gostava de pedir, não é preciso, eu vou só pedir desculpa, não é confortável para mim, talvez seja de formação profissional, estar a falar sentado. Eu começava talvez mesmo pelo início disto tudo, foi mais ou menos em 2017, que eu tive a grande honra e o prazer de conhecer o Luís Cavalhivo, deu-se a coincidência de ambos os grupos estarem em Rio de Janeiro, não foi? Rio de Janeiro. Entretanto, alguém teve a percepção de que eu estaria ligado à fotografia e de pronto tentou que os nossos caminhos se cruzassem e quero referir isto, porque sem nos conhecermos, foi naquele momento, assistimos ao latinamento, ao passar do tempo, as pessoas afastaram-se todas, nós perdemos-nos e perdemos-nos igualmente na conversa. O que aconteceu de interessante é que, ao contrário do que seria de esperar, nós não estivemos a falar nem de máquinas, nem de objetivas, nem de como é que se faz as fotografias, falámos sim do sentir. E isto porque eu também como ele, que a fotografia é um acto sensorial, há muitos livros que nos ensinam a interpretar a parte técnica da máquina, a interpretar a máquina, mas nós não conseguimos ensinar a sensibilidade, que é uma coisa que o Luís Cavalhivo tem muito apurada. Ao contrário do que acontece nos dias de hoje, nós estamos a viver um momento alto complicado para a fotografia, estamos a procurar alicerçar tudo o que é feito na banalização, porque é oferecido o segredo máximo da fotografia, que é o algoritmo. Hoje é muito fácil, o imediatismo leva a isso, oferecer às pessoas, e é o telemóvel que está a puxar por aí, oferecer uma série de afinações, no sentido, e isto é que eu quero sublinhar, única e exclusivamente interpretar a realidade e precisar ver mais como ela é. Na prática, não é isso de todo o que o meu amigo Luís Cavalhivo faz. Aliás, este livro, devo dizer, o tipo de estudo, mas foi uma grande surpresa para mim. Ele é daquelas pessoas que eu considero que têm necessidade constante, porque é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que procura o extremo da perfeição daquilo que faz, muito exigente por si próprio, e em cada contrariedade ele arranja uma oportunidade para avançar. No caso vertente do sonho, é ver o invisível. Eu ia sobreter as regras do jogo e ia começar pelo final, porque aqui está muito do que eu acho que se pode falar sobre a fotografia e a fotografia do Luís. Desde já temos aqui duas interpretações, eu vou fazer só um parênteses, eu peço desculpa, eu tinha pensado em projetar, mas dadas as condições de luz, não vale a pena estarmos a tentar, porque não se vai ver nada, não é? De qualquer forma, se tiverem um livro, tanto melhor, se não tiverem, era bom o livro fiscal, porque vale a pena, é um livro fantástico. Tem uma fotografia feita aos olhos de alguém que é bastante amigo dele, não é? E depois oferece-nos o outro lado do Luís Carvalho. Aqui temos o patente para entrarmos no tal mundo do Luís Carvalho. Deste lado, eles há-nos já, e isto entronca em algo que talvez seja o grande desafio dos próximos tempos, da sociedade moderna, que é a partilha. Toda a gente sabe que é a partilha, mas praticá-la aqui é um pouco difícil, mas ele faz como ninguém, e é com muita honra. Foi uma lisonja para mim o convite que tenham de veres, e por isso eu estou aqui hoje. Mas, queria-vos mostrar que há aqui uma multiplicidade de imagens do Carvalho. Eu não sei, até se tens aí o teu cartão de sinal. Não sei se tu os carteiros, deixa ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós estamos a viver, como eu estava a dizer, na era da tecnologia, isto é fruto da tecnologia, isto é um standard, uma formatação, somos todos iguais, me varia um bocadinho o nome, algumas cartistas estão aqui, mas isto não diz nada da pessoa que faz isto. Para fazer isto é preciso ser gente, não é cartão, nem é afinações, nem é máquina, nem é cumprimento de uma lente, não é nada. Portanto, obrigado por seres quem és, e reforço as minhas as palavras de Lula. Porque te admiro também como homem. E é isso que está aqui, começa desde logo com uma entrega muito grande, de algo que se perdeu na sociedade, ocorreria de todos, todos temos no dia-a-dia, entrámos numa de ficar autistas em relação aos ciclos de vida. E a maior parte do nosso tempo nós passamos a correr atrás de coisas que não sabemos o quê, e quando finalmente temos algo que é fundamental para a fotografia, que é tempo, vamos em busca daquilo que nos sacia, que nos harmoniza. Desde logo quando ele me mostrou o livro e me disse o propósito, ocorreram logo duas ou três ideias. Olhando para aqui, eu imaginei quando fiz o Caminho de Santiago. O que é o caso isto? Isto que está aqui é uma viagem a si próprio, que ele quer partilhar com todos nós. Como é que ele faz isso? Cada vez que vamos, eu vou tentar mostrar-vos aqui uma imagem que eu acho que é significativa. Cada vez que vamos avançando no livro, freio a freio, nas fraturas que ele faz de tons, porque é isto, é esta a grande arte do Luís, ele domina como ninguém a luz, explora ainda outras situações fantásticas, que é a refração ou a decomposição da luz. Não precisamos de ir muito mais longe, é isto que faz a diferença. Nós somos atraídos pela cor e o mundo é cores. Isto daria aqui, para o Parmangas, para muita polémica, e até começava logo por dizer que se eu sou fã do preto e branco, o que é que eu estou aqui a fazer num livro a cores? Mas há várias vertentes, há sempre os sims e os não. Há quem defenda e sempre a tentar justificar que a sua intervenção, a sua opção é sempre a melhor. Diz-se que, sem dúvida nenhuma, a cor é a reprodução mais fiel da realidade. Isto é mais que óbvio. Aqui, eu mostro esta foto por seguida. Está muito do Luís aqui. A busca, o elemento, que por acaso também é o meu, de paixão, a água, que nos atrai, mas que não nos dissolve. E ele mostra aqui o seu lado cristalino, tal busca da verdade, o ir mais fundo, o tentar chegar a outros mundos e descobrir, lançarmos este desafio para avançarmos para o fantástico, para a descoberta de outros mundos. E isto não é um livro para ver, de forma alguma, assim. Seria, se me permitem, um insulto ao Luís, fazer uma coisa destas. São muitas fotos a cores, vale a pena parar, e ele tem esse mérito, porque eu não acredito que haja aqui alguém que não seja capaz de parar na fotografia, porque vai valer a pena parar na fotografia. Há uma em particular que eu quero mostrar, e por isso é que eu tinha pensado em a projetar. Que é esta aqui, na página 51. Esta foto foi interessante, foi um episódio engraçado, e acho que ilustra bem o que é que eu pretendo dizer. O Luís envia uma foto, estamos ao telefone, e eu com a foto em frente ao computador, ambos em conversa, a comunicar, que é o que ele está a fazer aqui. Agora, o que é impressionante mesmo, é que nós ficamos mais envolvidos na arte do Luís, na mensagem do Luís, quanto mais tempo nós dedicarmos ao objeto e causa. Portanto, se eu fizesse o fracionamento da imagem, se eu vos mostrasse e apagasse, de cada vez que eu abrisse, eu garanto-vos, e desafio-vos a fazer isso, vocês descobrem coisas novas nesta foto que está aqui. Como em outras, não é? Mas nesta aqui em particular, isto é um mergulho mesmo, qual viagem ao centro da Terra de Juro Verde. Não, é favoroso, eu desafio-vos a ver, porque vão descobrir coisas, eu não vos queria estar a revelar, porque queriam que fizessem esse trajeto. Por outro lado, isto também denota o seguinte, quando ele se embranha neste espaço, foi outra ideia que me assaltou logo, é a maternidade inversa. Estamos disponíveis, seria normal que o ciclo normal de vida nos acomodássemos, e estamos despertos para querer ir mais longe, para descobrir outras coisas. No entanto, buscamos a tal harmonização. Eu costumo dizer que a fotografia, que é um bom catalisador de doenças urbanas, e está demonstrado que, se nós nos apoiarmos nessa visão, se aprendermos a olhar através da lente, nós vamos ter uma harmonia e um equilíbrio, que é isso que ele nos mostra, em locais específicos, e reparem que ele descobriu, atmosferas muito particulares, com luz muito própria, deu-se ao trabalho, como se fosse um público, como se fosse um Stanley Kubrick, que era altamente percepente, a ir ali ao promenor da luz tem que ser esta, eu quero esta reflação, vou aproveitar este grafismo, das ondas geradas, e do contraste luz e sombra, ele faz isso como ninguém. Não estou a fazer favor nenhum a dizer isto, ele rompeu com todos os paradigmas, é muito tentador para aquelas pessoas que não têm ideias, que não têm ideias e que querem partir para uma crítica sem fundamento, tentar aproximar isto a surrealismo. Isto não é surrealismo, nem é abstracionismo. só se terminará nisso, se fizermos isto. Agora, convido-vos a ir mais fundo, porque é mais fundo, nesse diálogo com a mata, com o regaço da mata de natureza, que é a mãe de todas as naturezas, mas ao mesmo tempo também com o conforto, que ele quer ver no regaço da mãe, e, praticamente, evocando esses momentos e essas sensações todas sentidas nesse período. Mas ele não se fica por aí. Ele faz uma coisa engraçada. Se a vida tem ciclos, ele, de uma forma satírica, põe em causa a morte. Porque não aceita um filho. E está sempre a reinventar um novo começo. É isso que se vai sentir neste percurso ao feriar um livro. Vamos sentir a todo momento que há mudanças e, quanto mais não sejam, as mudanças cromáticas. É através das cores. Eu sou um bocado despeito, não tem a ver com futebol, mas há aqui umas em azul. Eu gostava de ter na minha casa uma parede grande, que estão fantásticas. Quem já viu a arte de Miró, quem já viu a desconstrução da forma, consegue perceber que ele mudou completamente o paradigma, porque, efetivamente, temos os fotógrafos que fazem a reprodução e precisos vermos da realidade. Temos aqueles que tentam ir mais longe, tentando conferir a sua própria identidade no disparo e das condições e em tudo o que sentem. E teres um livro ainda tentou. Depois disso, fazemos viajar ainda mais longe, e se há, em tudo que é mais fantástico, que nos remete para um momento de infância em que estávamos todos disponíveis para absorver tudo e mais alguma coisa. É essa a sensação de um caminho não interrompido, de uma renovação, de um avançar, de um chegar mais longe, que ele nos desafia com este tipo de grafismos. Há ainda também uma outra faceta que eu já evoquei, que eu gostava de vos mostrar. eu sou um bocado dado à arquitetura e portanto ao lado público da interpretação, mas o Carvalho também, o Luís, também vai lá com algumas imagens, fotografias que estão aqui extremamente fantásticas, que eu gostava de vos mostrar. acredito que sim, acredito que sim. Portanto, viajar no espaço, no tempo, misturar velocidade com distâncias, é tudo um turbilhão sensorial que ele nos desafia a sentir, a viajar, a percorrer. É isto mesmo o conjunto que está aqui. Isto lhe houve completamente com todos os trabalhos que ele tinha feito anteriormente, só não houve na essência. Na essência está um resgate do ser humano em relação a este turbilhão tecnológico que nos comete mais que para um lado de refém, de incapacidade de transmitir, eu vou utilizar uma expressão dele, nós todos temos sensores. Como as máquinas fotográficas são feitas por o homem e são feitas aí mais de um homem, todos nós temos sensores, mas a maior parte de nós, e hoje com as redes sociais, com tudo o que é bombardeado, começam desde logo a vida. O mais complicado da exteriorização da sensibilidade na vida é tudo dinómico, temos a paixão, mas também temos a traição. E aqui a traição pode ser tentar chegar a uma cópia disto, ou partir disto para evoluir para outra coisa. Mas eu conheço bem a pessoa e sei que ele não se deixa enredar por essas coisas, ele fez o que fez, mostrou o caminho, ele é uma pessoa que não segue a linha reta, só preciso fazer o Y. Ele desvia e persegue aquilo que mais aprecia. E isto foi arriscar mesmo para surpreender, porque ele precisa disso, ele alimenta-se dessa inquietude, dessa necessária música de algo diferente e que toca. A cor toca, mas... na pessoa do meu amigo José Augusto, a possibilidade que ele me criou, a ferramenta que ele me tramitou para eu procurar. É a carne de pesca para ir à procura de novo peixe. Mas eu agradeço é que cumpriu e provei. Embora eu queira aprender livros, mas aquele livro potencia a dinâmica do nosso encontro. Até porque quando olho para aqui, curiosamente, vejo pessoas já com uma idade, com capacidade de entender e de aprender, a ver de novo. Porque todos nós aprendemos a ver. Depois é que nos esquecemos ao longo do tempo. O que é que é o livro? O que é que eu posso dizer depois do que foi dito pelo António F. Maia? É que é um livro que mudou muito trabalho. Está ali um trabalho de três anos. Está ali um trabalho de três anos. Muitas quebras na montanha, muitos banhos no rio, muitas calças lavadas pela minha esposa que está ali, que é locais de todas as minhas viagens. Deu muito trabalho. Mas que me dá um prazer enorme ter apresentado o livro. É uma altura com um trabalho anterior. Eu vim do Preto e Brão. Foi um trabalho muito difícil. Foi um trabalho muito difícil. Eu próprio precisei de sair para a cor, de saltar para a cor. Porque tive que fazer uma altura de Preto e Brão. O António F. Maia sabe todo o negócio de Preto e Brão. senão eu não teria feito o trabalho anterior. Mas eu tive que fazer uma altura. Eu precisava descansar e precisava voltar outra vez à primeira fase, à fase da cor. E o resultado está ali. Fica ao vosso critério, fica à vossa análise, fica à vossa disposição, fica à vossa crítica também. e eu, ao invés de estar agora a fazer-vos perder mais tempo a ouvir-me, agradecer a que, se o Vitor piquem me permitir, que vocês próprios pudessem entrar em diálogo, em contraditório, e sabe, Tem aqui o Bacero, tem aqui o Tóquio, tem pessoas com qualidade. E eu agradecia que efetivamente houvesse questões a levantar, a não ser que o Vitor Pinho pense, que temos ali um músico, e, ok, estou disponível para responder a perguntas. Estava a contar, está bem, está bem. Tchau, 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 tchau.